Então, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha colheita, né, de couve. Essa aqui é a couve manteiga, pra ali tem mais, ó, e tem mais ali também que eu cerquei pras galinhas não comerem. Aí tem umas que as folhinhas tá assim, ó, aqui as galinhas, gente, quando solta elas vem bater aqui. Mas olha, gente, que folha linda, olha o tamanho. Olha o tanto que ela tá saudável, gente, não tem bichinho nenhum. Olha que linda. Aí essa daqui já vai ter que ir pegando, né, que as galinhas que ficam pinicando a escova e tudo, gente. Tem esse outro pé aqui, ó. Deixa eu tirar essa daqui também. Tá ventando demais, gente. Eu vou tirar essa daqui que a galinha começou a comer, né, e vou dar essa daqui pra ela. Olha, gente, que linda. Nada de bichinho. Não tem coisa melhor, né, gente? Ó, você... Peraí que eu tô pegando só com a mão aqui. Você plantar, ó, e você colher depois. Ai, gente, não tem coisa melhor. Olha, tudo orgânico, sem produto nenhum. Olha isso. Olha essa que linda que tá também. Eu vou tirar essas daqui agora. Aqui parece que tem dois pés juntos. Gente, eu cheguei aqui nesse outro pézinho aqui de couve. Olha que linda. Olha o tamanho desse couve, gente. Olha que perfeição de Deus. Olha, saudável. Vamos pegar essa também. Nossa, foi facinho. Vamos pegar essa. Ó, uma aqui, ó. Já tinha soltado já. Olha que linda, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o tanto que eu já peguei. Olha, gente. Olha, gente, que linda. Olha, gente, que linda. Opa, tá querendo cair tudo, gente. Olha, gente. Opa, tá querendo cair tudo, gente. Olha que linda, gente, desse couve. Agora eu vou mostrar pra vocês as outras que eu peguei lá no outro pézinho, gente. Olha. Essas aqui que estavam no cercadinho, que eu mostrei pra vocês. E essas aqui, essas que eu fui plantada mesmo assim mesmo, gente. Ó, assim na horta mesmo, assim. Tá vendo? Aí tem umas que eu falei pra vocês que tá pinicadinha. Fui as galinhas, né? Aí eu vou separar aqui e vou dar pra elas também, que as bichinhas também merecem, né, gente? Mas olha o tanto de couve. Ui, não consegui nem pegar, gente. Vamos ver assim. É um buquê de couve. Olha isso, gente. É couve demais. Graças a Deus, né, gente? Olha, colheita maravilhosa. Perfeição de Deus, gente. Olha isso. Olha, gente. Eu coloquei as couve aqui, ó, em cima da mesa. Não deu pra gravar lá de fora, porque já escureceu. Olha que folhas bonitas, saudáveis. Olha essa, o tamanho que ela ficou. Tá vendo, gente? Olha. Tanto de couve que eu puli hoje, ó. Fora os outros dias, né, que eu já tô colhendo já. Graças a Deus. Olha o tanto. E então, gente, eu já vou finalizar o vídeo por aqui. Queria mostrar pra vocês, né, a minha colheita de couve. Couve manteiga, como eu falei pra vocês. E então, é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê seu like. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Ativem o sininho das notificações. E compartilha o vídeo, tá bom? Então, gente, um super beijão pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí Obrigado.